Vamos começar mais um culto ao Senhor, juntos, e vamos iniciar lendo o Salmo 104. O primeiro versículo diz assim, Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Vamos louvar ao Senhor juntos? Amém. 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 Hei de viver Por Jesus Cristo Por seu poder Canto essa história Cantando assim Cristo na cruz Foi morto por mim Canto essa história Cantando assim Cristo na cruz Foi morto por mim Glória, majestade, força, honra e poder Sejam gratos a Jesus Soberano rei dos reis Na cruz venceu a morte E o pecado destruiu Com seu sangue nos comprou Nossa divina apagou Glória, majestade, força, honra e poder Sejam gratos a Jesus Soberano rei dos reis Na cruz venceu a morte E o pecado destruiu Com seu sangue nos comprou Nossa divina apagou Aleluia, razão e luz Aleluia, josana e louca de Deus Nós te adoramos e a ti celebramos Com ações de graça, coisas de alegria Pois convém louvar-te, ó Senhor Pois convém louvar-te, ó Senhor Glória, majestade, praça honra e poder Seja um ato, Senhor Jesus Soberano, rei dos reis A cruz venceu a morte e o pecado destruiu Com seus amigos comprou, nossa atividade apagou Aleluia, jorna, glória, céu, poder Nós te adoramos e a ti celebramos Com ações de graça, coisas de alegria Pois convém louvar-te, ó Senhor Pois convém louvar-te, ó Senhor Nas trevas, põe-se luz pra tua luz Para contigo reinar Livre acesso nós temos Vamos ao Pai, você sabe, ó Jesus Aleluia, jorna, glória, céu, poder Nós te adoramos e a ti celebramos Com ações de graça, coisas de alegria Pois convém louvar-te, ó Senhor Aleluia, jorna, glória, céu, poder Nós te adoramos e a ti celebramos Com ações de graça, coisas de alegria Pois convém louvar-te, ó Senhor Pois convém louvar-te, ó Senhor Pois convém louvar-te, ó Senhor Amém! Vamos continuar louvando ao Senhor Rendendo glórias a Ele Dizendo que Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom E como filhos do Senhor A gente reconhece que Ele tem sido soberano E Ele está no controle de todas as coisas Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem dúvida Mas sem dúvida Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E aí a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Chega o dia de entender Até ouvir o nome de Deus Mas sem dúvida Mas sem dúvida Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua Louvado seja o teu nome, Pai Porque Tu és bom todo o tempo para conosco, Pai Obrigada por todo o cuidado, a graça, a misericórdia, Pai A fidelidade do Senhor para conosco Até quando nós somos infiéis para Contigo Pai, perdoa, Pai, os pecados que estão no nosso coração Pai, os ídolos ocultos, Pai, que têm impedido Que a gente desfrute plenamente da comunhão com o Senhor, Pai Muito obrigada por esse tempo de louvor, de adoração Por dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é excelso, Pai Que toda glória e majestade pertencem ao Senhor, Pai Nós somos tão pequenos, Pai Mas reconhecemos que o Senhor nos escolheu por pura graça, Pai Porque o Senhor é bom Nós Te louvamos, Pai, porque continuaremos aqui Ouvindo a ministração da Tua Palavra Fica com o Teu servo Para que ele seja um instrumento poderoso, Pai Para alcançar os nossos corações pela ação do Espírito Santo Do Senhor, no nome do Teu Filho amado, amém Bom dia, amados irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós Nós estamos aqui para mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações Para nos edificarmos com a palavra do nosso Deus Mas antes de compartilharmos a palavra, nós gostaríamos de dar dois recados O primeiro é sobre os cada dias do mês de maio Que já estão aqui disponíveis Os irmãos aí que já tem o costume de vir pegar alguns exemplares Para distribuir aos vizinhos, aos parentes Já podem vir aqui à igreja buscar Já está disponível os cada dias do mês de maio Outro recado que nós temos para dar é quanto à EBD Online para as nossas crianças Daqui a pouquinho, às 10h30, a Tia Vivi vai trabalhar com as nossas crianças O tema, algumas historinhas, uma historinha bíblica, uma mensagem bíblica às nossas crianças Então, a partir das 10h20, tanto no grupo de WhatsApp da UCP Quanto em outros grupos, deve ser disponibilizado aí o link Pelo aplicativo Zoom Para que os pais aí abram aí esse aplicativo E as nossas crianças possam ouvir a mensagem Que a nossa irmã Tia Vivi vai administrar o coração das nossas crianças Então, fique atento aí, pai, fique atento aí, mãe Daqui a pouquinho, depois que acabar a mensagem Nós vamos ter um intervalozinho aí E logo em seguida, as nossas crianças terão a Escola Bíblica Dominical via online Então, meus amados irmãos Louvamos ao Senhor Louvamos aqui com cânticos E agora vamos adorar o Senhor também Na ministração da palavra nessa manhã Convido os amados irmãos a abrir sua Bíblia Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 2, do verso 13 ao verso 16 Primeira Tessalonicenses 2 Do verso 13 ao verso 16 Temos ministrado pelas manhãs Começamos antes mesmo desse período de pandemia, de confinamento A exposição da carta aos Tessalonicenses A primeira carta aos Tessalonicenses E agora retomamos, dos domingos para cá Retomamos a continuação da ministração nesta carta E hoje nós vamos dar sequência Semana passada Reverendo Fábio falou sobre o verso de número 13 Falando sobre a questão do recebimento daqueles irmãos Do acolhimento daqueles irmãos quanto à palavra do Senhor E como a palavra também operava na vida daqueles irmãos E hoje nós vamos ler também o verso 13 A nível de nos dar um contexto aqui Mas nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim Outra razão ainda temos nós Para incessantemente dar graças a Deus É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis Que é de Deus Acolhestes não como palavra de homens E sim como em verdade é A palavra de Deus A qual com efeito está operando eficazmente em vós Os que credes Tanto é assim, irmãos Que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus Existentes na Judéia em Cristo Jesus Porque também padecestes Da parte dos vossos patrícios As mesmas coisas que eles Por sua vez Sofreram dos judeus Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas Como também nos perseguiram E não agradam a Deus E são adversários de todos os homens A ponto de nos impedirem de falar aos gentios Para que estes sejam salvos Afim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente Queridos irmãos Em 1559 Calvino escreve uma carta A alguns irmãos que estavam sofrendo perseguição na França E eu gostaria de ler uns trechos dessa carta Não vou ler a carta toda Mas vou ler trechos dessa carta Que Calvino escreveu Que diz assim Permitam-me, por favor, ler Não duvido que certas pessoas E resistir corajosamente ao inimigo Consistem em fortalecermos A nós mesmos Com aquilo que Deus nos mostra Na sua palavra Aprendam, pois, meus irmãos Que esta é a ocasião apropriada Para lhes escrever Quando o fogo da perseguição está aceso E quando os sobressaltos Da pobre igreja de Deus São levados ao extremo Vemos que os mártires Dignos de respeito Seguiram esta prática A de vigiar o máximo possível No encorajamento mútuo Com santas admoestações Quando viam seus tiranos Se esforçando ao máximo Para arruinarem o cristianismo Há, porém, um exemplo que temos de seguir E ouvimos realmente Que o nosso Senhor Jesus Cristo Após advertir seus discípulos Acerca dos grandes problemas que viriam Dos quais estamos vendo uma parte Acrescenta Exultai e erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção se aproxima Não é novidade para vocês O fato de serem como ovelhas Na boca do lobo Mas a ira dos seus inimigos Está inflamada Para destruir o rebanho de Jesus Cristo Agora, mais do que nunca E isso não acontece somente em um lugar Vejam que os seus irmãos E membros do mesmo corpo Sofrem tanto quanto vocês Pela mesma causa Em países distantes Isso o Calvino estava falando Porque outros irmãos Não somente na França Mas em outros lugares também Já estavam sofrendo perseguição E ele continua Ademais, as escrituras nos advertem Suficientemente Que os tiranos não podem nos fazer Mais do que lhes permite O nosso Pai misericordioso No entanto Ao lhes permitir isso Ele nos conhece E assim proverá o suficiente Para a dificuldade Devemos ter a esperança Na certeza de que Depois de pôr a sua igreja A prova Ele refriará E fará cessar a fúria dos tiranos Apesar de todos os esforços deles Enquanto aguardamos esse desfecho Temos a obrigação De nos conformar A esperar pacientemente Queridos irmãos Quando nós olhamos Para essa carta Que Calvino escreveu Para esses irmãos da França Vemos que tem uma semelhança Muito grande Com o que Paulo também escreve Aos tessalonicenses Falando sobre a questão Da perseguição Que aqueles irmãos Estavam sofrendo Mas mesmo assim Ele os encoraja A continuar Imitando O Senhor Jesus E é justamente nisso Que nós podemos ver Que Há dois motivos Que Paulo aqui agradece Nesse início de carta Primeiro Nós já vimos Lá no início mesmo No capítulo 1 Quando ele agradece Por causa do amor abnegado Da fé operosa E da firme esperança Que aqueles irmãos Estavam vivendo Ele agradece a Deus Por permitir Que aqueles irmãos Vivessem dessa maneira A segunda Está aqui no nosso contexto Que é o verso 13 Do qual eu já falei Que o pastor Fábio Falou semana passada Que é A forma como E aqueles irmãos Receberam a palavra Receberam como verdade Como palavra de Deus Que na verdade é Acolheram em seus corações E por isso Aquela palavra estava Agindo eficazmente Na vida daqueles irmãos Por isso Paulo Agradece mais uma vez E agora No contexto Agora No decorrer do texto A partir do verso 14 Nós vamos ver Os resultados Dessa Essa obra eficaz Da palavra Aqueles irmãos Se tornaram Imitadores Do Senhor Jesus E não somente Do Senhor Jesus Mas imitadores Também dos santos Que imitavam O Senhor Jesus Que estavam na Judéia Principalmente Por isso Nessa manhã Gostaria de compartilhar Com os irmãos Três circunstâncias Em que o crente Imita Jesus Três circunstâncias Em que o crente Imita Jesus E a primeira A primeira situação A primeira circunstância Em que nós Imitamos o Senhor Jesus É que nós O imitamos No sofrimento Imitamos ele No sofrimento Verso de número 14 Vai dizer assim Tanto é assim Irmãos Que vos tornastes Imitadores Das igrejas de Deus Existentes na Judéia Em Cristo Jesus Porque também Padecestes Da parte dos Vossos Patrícios Padecestes Segundo o comentarista William Hendrickson A disposição Para sofrer Por Cristo É a prova Do discipulado Ele comprova Que a palavra De Deus Está atuando No coração Ou seja O sofrimento A disposição Para sofrer É a prova De que estamos Verdadeiramente Sofrendo A ação Da palavra Em nosso coração E imitando O Senhor Jesus Nisso Só quem tem Cristo no coração Se dispõe A morrer Por Cristo Só quem Entende Que a palavra Do Senhor É verdadeiramente Verdade E que ela Opera em seus Corações Somente esse Tem a disposição Até mesmo De morrer Por Cristo Podemos observar Queridos Que os Tessalonicenses Estavam dispostos A sofrer Quando fala Aqui sobre a questão Do padecer O padecestes Aqui A força Não está Na passividade Mas está Na ação Porque mesmo Eles sofrendo A ação De uma Perseguição De oposições E tantas Outras coisas Eles não Acuaram Diante Das oposições Das ameaças Das prisões Das humilhações Eles Eles permaneceram Firmes No propósito De servir A Deus Eles permaneceram Firmes No propósito De agradar A Deus Assim Como as igrejas Vizinhas E a igreja Da judéia Também Estavam fazendo Quando nós Lemos Lá Em Atos 4 Nós vemos Um desfecho Muito interessante Pedro e João Depois de Da cura Daquele coxo Diante da Porta Formosa Começa A sofrer Uma certa Perseguição E aí Eles são Chamados Diante das Autoridades Aquelas Autoridades Os ameaçam Eles saem Dali Eles vão Até onde A igreja Está reunida Eles contam Para aqueles Irmãos O que As autoridades Falaram Com eles E aquela Igreja Agora Em oração Unânime Pede ao Senhor Não que A perseguição Acabasse Pede ao Senhor Não que Os seus Opositores Morressem Mas pede ao Senhor Intrepidez Pede ao Senhor Coragem Para continuar Pregando O evangelho Amados Irmãos Eles estavam Agora Os irmãos Tessalonicenses Estavam Imitando Essa igreja Não se Acovardando Mas agindo Independente Do que Poderia Lhes acontecer Será que Essa tem sido A nossa postura Queridos Será que Nós temos Visto Isso acontecer Será que Nós Não temos Também Nos acovardado Diante Das oposições Que se Aparecem Que aparecem Diante De nós Será que Nós temos Com Ousadia E com Intrepidez Pregado O evangelho A causa Do sofrimento Era porque Tanto as igrejas Da judéia Quanto A igreja Dos Tessalonicenses Tinha algo Diferente A perseguição Ou Esse sofrimento Do qual Eles estavam Sofrendo Agora Era por Causa Do amor A Cristo Cristo É o nosso Maior Exemplo De sofrimento Cristo Sofreu Em nosso Lugar E ele Agora se Torna O nosso Exemplo Maior Pedro Na sua Primeira Carta No capítulo 2 Verso 21 Vai dizer Assim Por quanto Para isto Mesmo Fostes Chamados Eu e você Não é somente A igreja Da qual Pedro Escreveu Não Eu e você Também Fazemos parte Aqui Dessa mensagem Por quanto Para isto Mesmo Fostes Chamados Pois que Também Cristo Sofreu Em vosso Lugar Deixando Vos Exemplo A seguir Diz Os seus Passos Somos Imitadores De Cristo E como Imitadores De Cristo Também Imitamos No seu Sofrimento Assim como As igrejas Da Judéia Os apóstolos A igreja De Tessalonicenses De Tessalônico A igreja Dos Tessalonicenses Também Servia De modo A se sentir Honrada Ela se sentia Honrada Em sofrer Por Cristo Quando nós Observamos Isso Lá em Atos Vemos que Essa igreja Também Seguiu O exemplo Dos apóstolos Que também Se sentiam Honrados Em sofrer Por Cristo Em Atos Capítulo 5 Versos 40 e 41 Diz assim Chamando os apóstolos Açoitaram-nos E ordenando-lhes Que não falassem Em nome de Jesus Os soltaram E eles se retiraram Do sinédrio Regozijando-se Por terem sido Considerados Dignos De sofrer Afrontas Por esse nome Queridos Queridos O que nós Vemos Hoje É algo Muito distante Disso aqui Pelo menos No nosso Contexto Aqui Brasileiro Nós não gostamos De sofrer Obviamente Ninguém gosta De sofrer Mas se for Por causa Do nome De Cristo Devemos Nos sentir Honrados Em sofrer Mas infelizmente O que nós Vemos é As pessoas Dando um jeitinho Para não sofrer E com isso Muitas vezes Deixamos Com que O evangelho Fique de lado E começamos A dar lugar Ao mundanismo Muitas vezes E deixamos Às vezes Esse mundanismo Entrar dentro Da igreja Para ter aquela Aparência De que É uma coisa Atrativa Para as pessoas De fora Sendo que O que nós Devemos fazer É pregar A verdade O que nós Devemos fazer É se necessário For sofrer Por Cristo E agradecer Ao Senhor Por essa honra De sofrer Por Ele Eles estavam Participando Dos sofrimentos De Cristo Como discípulos Que sabem Que o seu mestre Sofreu E como servos Nós não somos Maiores que Nosso Senhor Então também Sofreremos Devemos sofrer Por Ele Não é que Devemos procurar O sofrimento Mas se acontecer Nos sentirmos Honrados Com isso Assim Paulo lhes ensinou Que eles deveriam Fazer como Bons soldados De Jesus Cristo Porque a palavra De Deus Operava Eficazmente Em seus corações Nós não sabemos Que tipo De sofrimento Era esse Se prisões Se açoites Se humilhações Públicas Nós sabemos Lá no texto De Atos Capítulo 17 Que Algumas pessoas Sofreram Assaltos E prisões Como foi o caso De Jason Mas esse Sofrimento Agora que eles Estavam sofrendo Não era Especificamente O mesmo tipo Porque era Algo mais pessoal Aquele Sofrimento Que eles Sofreram lá No início Da igreja Vinha da parte Dos judeus Agora eles Estavam sofrendo De uma maneira Mais pessoal Pelas pessoas Do seu próprio Povo Possivelmente Pelos seus próprios Parentes Não pode haver Diferença Quanto a este Princípio Queridos Independente Do tipo De sofrimento Nós somos Imitadores De Cristo E também Somos imitadores Dos seus santos Nós somos Chamados Para amar O Senhor Acima De qualquer Coisa Para amar O Senhor Acima De qualquer Pessoa E quando Nós Não fazemos Isso Quando nós Deixamos De falar O evangelho Quando nós Deixamos De pregar A verdade Com medo Do que a pessoa Pode fazer Talvez uma retaliação Talvez te abandonar O seu melhor amigo Deixar você de lado Porque ele está achando Que você está chato demais Você está amando Mais a pessoa Do que a Deus Não estou dizendo Que a vida Do cristão É somente Sofrimento Não é Glória a Deus Por isso Temos muitas Alegrias E prazeres Neste mundo Lícitos Do qual A palavra Do Senhor Até mesmo Nos incentiva A A desfrutar No entanto Também não é O mar de rosas Que infelizmente Muitos que se dizem Pastores E apóstolos E não são Acham que E inventam Essa mentira Dizendo que Venha pra Jesus E seus problemas Acabaram Não é bem assim Devemos estar Dispostos A sofrer Por Cristo Não devemos Ter medo De sofrer Se esse sofrimento For pela Causa De Cristo Pela verdade Porque é assim Que nós imitamos Jesus O sofrimento Mas nós também Temos aqui Queridos Uma segunda Circunstância Devemos imitar Jesus Nas perseguições Através Das perseguições Paulo no verso 15 Vai dizer Da seguinte maneira Os quais Não somente Mataram O Senhor Jesus E os profetas Como também Nos perseguiram E não agradam A Deus E são adversários De todos os homens Paulo fala Sobre a questão Da perseguição A ele E a outros irmãos A igreja Tessalônica Também passou Por essa perseguição Por isso Ela se tornou Uma imitadora Dos santos De Cristo Bem Como também Os próprios Missionários Os próprios Profetas E os apóstolos Essa perseguição Que Paulo Fala aqui É algo Duríssimo Queridos Provavelmente Ele está se referindo A maneira como Ele deixou Tessalônica Ele praticamente Foi expulso De Tessalônica Teve Teve que fugir De lá Deixou Alguns irmãos Para trás E depois Ficou esperando Esses irmãos Por isso Ele fala Que ele foi Orfanado Da presença Dos seus irmãos No verso 17 Quando ele diz Ora Ora Nós irmãos Aconteceu Como alguém De duas partes Tessalônica Bérea A perseguição Jesus Ele seria Inimigo De César Eles estavam Sempre à frente Os judeus Estavam sempre À frente Das perseguições No entanto A igreja Agora estava Sendo perseguida Não mais Pelos judeus Mas pelos seus Compatriotas Pelos seus Patrícios Pelos seus Parentes Que se empenhavam Em se manter E ele se empenhava Em se manter De uma maneira Imitadora Do Senhor Jesus Paulo tinha ensinado O evangelho E conforme as palavras No verso De número 15 Parece que a igreja Tessalônica Conhecia muito bem As palavras Do Senhor Jesus Quando lá No Sermão do Monte Nas bem-aventuranças O Senhor Jesus Disse Bem-aventurados Sois Quando por minha Causa Vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo Disserem todo mal Contra vós Regozijai-vos E exultai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Pois assim Perseguiram Os profetas Que viveram Antes de vós Mais uma vez Eu digo Será Será queridos Que nós estamos Nos regozijando Quando acontece Alguma coisa Um tipo de oposição Ou um tipo De perseguição Será que nós Temos nos regozijado Ou será que nós Temos nos entristecidos A perseguição A perseguição Tanto pelos judeus Quanto os gentios Tinha um único Objetivo E esse objetivo Era fazer com que A fé dos crentes Fosse destruída Cada vez que nós Cada vez que nós Negamos a palavra De Deus Nós enfraquecemos Na fé Henningsen Diz que a história É sempre a mesma Ela se repete Em cada época E em cada região Aconteceu Tanto lá Com os judeus Agora estava acontecendo Por parte dos próprios gentios Pois é impossível Que o crente genuíno Não sofra Alguma forma De perseguição Se a gente olhar Historicamente É assim que é Aconteceu a perseguição No tempo Do Senhor Jesus O próprio Senhor Jesus Foi perseguido Aconteceu No tempo Dos apóstolos Como nós Vemos nas cartas Aconteceu No tempo Dos pais Da igreja Aconteceu No tempo Da reforma Como nós Vimos Calvino Escrevendo Aqueles irmãos Da França E acontece Queridos No nosso tempo Em 1909 A primeira igreja Presbiteriana Organizada No estado Do Espírito Santo Sofreu um incêndio Criminoso Por causa De uma Perseguição Religiosa Nós estamos Falando de Um século Um pouco mais De um século Atrás Tenho certeza Que alguns Irmãos Mais Experientes Podem Compartilhar De alguma História De perseguição Que sofreu Quando No tempo Da sua Juventude Não está Não está Tão longe De nós Hoje Queridos Também Temos Alguns Tipos De perseguição Quando Quando nós Olhamos Para os Nossos Dias A liberdade Religiosa Que nós Temos E mesmo Assim Nós vemos Crentes Com medo De ser Perseguido E olha E olha Que na perseguição Não é Nem como A igreja Do tempo Dos apóstolos Não é Nem como No tempo De calvino Não é Do jeito Que nós Vemos Como Há um século Atrás Queimando Igrejas Pelo menos Não aqui No Brasil Certa ocasião Perguntaram Para o reverendo Francisco Leonardo Se ele achava Que se a igreja Fosse Perseguida Ela seria Mais fiel E a resposta Que o reverendo Francisco Leonardo Deu foi Se ela fosse Fiel Ela seria Perseguida Não é A perseguição Que nos fará Mais fiéis É a nossa Fidelidade Que trará A perseguição Quando nós Somos fiéis A Cristo Isso incomoda As pessoas Quando nós Queremos viver De modo Digno Do evangelho Isso incomoda As pessoas Incomoda Tanto é assim Que lá em 2 Timóteo Capítulo 3 Verso 12 Paulo já Fala isso Ou ensina Isso a Timóteo Falando Ora Todos quantos Querem viver Piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Somos Perseguidos Pelas pessoas De fora E muitas Vezes Somos Perseguidos Até mesmo Dentro Das nossas Igrejas Muitas Vezes Vamos Confrontar O pecado De alguém E essa Pessoa Torce a Cara Para a Gente Muitas Vezes Vamos Confrontar O pecado De uma Pessoa E somos Taxados De moralistas Como diz O hino Da vaidade De fiéis Servos Lutam Por fazer Nos seus Muitas Vezes Nos assaltam Os modernos Fariseus As vezes Vivemos Dessa Maneira Sendo perseguidos Até mesmo Dentro da Própria Igreja Queridos Nós Precisamos Entender Que a Perseguição É fruto Da nossa Fidelidade A Deus Se você Está sofrendo Algum tipo De perseguição Seja Não estou Dizendo Perseguição Como Até mesmo Alguns irmãos Nossos Em outros Lugares Do mundo Mas se você Está sofrendo Algum tipo De perseguição Seja Um bullying Como é a palavra Do momento Ou Algum outro tipo Alguma retaliação Algum afastamento De pessoas Do seu convívio Porque você Está Buscando Viver De modo Digno Do evangelho Não se Entristeça Com isso Regozije-se Regozije-se Sabendo Que você É um imitador De Cristo Em terceiro lugar A terceira Circunstância Em que nós Imitamos O Senhor Jesus É diante Das Oposições Obviamente Queridos Essas três Circunstâncias Elas estão Interligadas Um é resultado Da outra Porque nós Temos opositores Somos perseguidos E isso gera Sofrimento Obviamente No entanto Aqui também Somos imitadores De Cristo Quando nós Sofremos Oposições Paulo escreve Que os judeus Estavam tentando Impedi-los De pregar A salvação Em Cristo Aos gentios Verso de número 16 Diz assim A ponto de nos impedirem De falar aos gentios Para que estes Sejam salvos Afim de irem Enchendo Sempre a medida De seus pecados Paulo estava Em Corinto Possivelmente Quando escreveu Essa carta Ele está Se referindo Aqui A oposição Dos judeus Como está lá Em Atos Capítulo 18 Essa atitude Dos judeus Explica Porque Paulo Anteriormente Diz que eles Não agradam A Deus E são adversários De todos Os homens Eles são adversários De todos os homens Mas como assim Eles são adversários De todos os homens Nós bem sabemos Que a nação judaica Ela tinha um certo orgulho Por ser chamada Ser filha de Abraão E era assim Nós vemos isso Até mesmo No período Do Senhor Jesus Que assim Quando era Para um judeu Era uma coisa boa Mas quando se falava Que era para os gentios Eles tinham Aquela discriminação Sabemos muito bem disso Até o próprio Pedro Quando foi Teve aquela visão Quanto a questão Do lençol Com os animais E depois ele teve Que ir à casa de Cornélio E depois ele teve Que dar explicações Por que ele foi Na casa de um gentio Isso já no tempo Dos apóstolos Nós vamos ver isso Na história de Jonas Quando ele não queria De jeito nenhum Ir a Nínive Pregar a palavra Para que aquele povo Se arrependesse Porque ele tinha Ódio daquele povo Não era diferente Aqui nesse período O historiador Tácito Um historiador romano Relata Sobre os judeus Dizendo assim Para todos os demais Povos Sentem somente Ódio E inimizade Isso ele estava falando Na questão do convívio social Imagina na questão Espiritual então Eles estavam Tentando barrar A palavra do Senhor Isso é motivo De ódio Quando nós não Pregamos o evangelho Para as pessoas Nós estamos dizendo Para elas Que nós não a amamos Agora se nós a amamos Queremos que ela conheça A verdade Se ela vai Se ela vai Abrir o seu coração E receber a palavra De Deus Como verdade Isso nós não sabemos Mas nós demonstramos Amor Quando pregamos O evangelho Às pessoas E nós devemos Tomar cuidado Queridos Para que nós Não nos tornemos Também Os próprios Opositores Os testalonicenses Viviam De maneira A agradar a Deus E se esforçavam Para continuar Progredindo Cada vez mais Um pouco mais Para frente No capítulo 4 Paulo vai falar isso Eles mostravam Amor Pelos outros povos Tanto é assim Que eles se tornaram Modelo Para outras igrejas Como nós vimos No capítulo 1 A Macedônia A Acaia E demais regiões O mesmo amor Que eles tinham recebido Da parte de Deus Por meio do apóstolo Paulo Recebendo a mensagem Do evangelho Agora é o mesmo amor Que eles demonstram A todos os outros Seus compatriotas Seus patrícios E a todos os outros Irmãos E outras pessoas Que estavam ali Nas regiões Vizinhas Eles tiveram Seus opositores Mas se mantiveram Firmes Pregando O evangelho O evangelho Do qual eles receberam E receberam Como um gesto De amor Amados irmãos A partir da frase Afim de irem Se enchendo Sempre a medida De seus pecados Vemos aqui Paulo Consolando Seus irmãos Aqueles que estavam Se opondo A eles Paulo está dizendo Assim Continuem Firmes Não se preocupem Continuem Fazendo O que essas pessoas Estão fazendo Se opondo ao evangelho Deus vai retribuir Não é com vocês Continuem fazendo O que vocês Precisam fazer Paulo mostra E isso se tornava Uma espécie Uma espécie de consolo Cuidemos meus irmãos Para que as oposições Também não venham A nos travar Vira e mexe Nós ouvimos Notícias Contra projetos De leis Que às vezes Faz muito cristão Tremer E será que agora Vai começar a perseguição E esse projeto De lei Parece que está Tentando Fazer com que a gente Não nos preocupemos Com projetos De leis Nos preocupemos Em pregar O evangelho É isso que nós Precisamos fazer Tomar como exemplo Os tessalonicenses Que mesmo diante De oposições Continuaram firmes Pregando o evangelho Tomar como exemplo As igrejas da judéia Como eu falei Lá em atos 4 Que não oraram Para que a perseguição Acabasse Oraram para que eles Tivessem coragem De continuar Pregando o evangelho Com intrepidez E ousadia Às vezes nós Nos preocupamos Com as coisas Lá de fora E esquecemos Que aqui dentro Dentro das igrejas Nós precisamos Também tomar cuidado Porque senão Nós nos tornamos Opositores Dando ouvidos Às filosofias Mundanas Ao liberalismo Ao pluralismo Ao individualismo Ao machismo Ao feminismo E tantos outros Ismos por aí Às vezes nós vamos Falar e Repreender com amor Admoestar Um irmão Ou uma irmã Dentro disso Dentro das práticas Às vezes dessas coisas Que o mundo Ensina E a pessoa já torce O nariz A irmãos Querendo que a Bíblia Seja adequada Às suas próprias Vontades Às leis civis Se tornando Opositores Da própria Palavra Certa ocasião Aconteceu De Uma irmã Ficar muito Indignada Porque Ela foi falar Com o seu pastor Sobre um casal Que estava visitando E era E queria se tornar Membro E o seu pastor Simplesmente Falou para ela Que eles não podiam Se tornar membros Porque eles ainda Não eram casados Civilmente Eram amasiados E ela Ficou indignada Com aquilo Querendo usar A questão da própria lei Porque depois De tanto tempo Já se caracteriza Como um casamento E tudo mais Temos que tomar cuidado Para que nós Não nos tornemos Opositores À verdade De Deus Já presenciei Queridos Pessoas Chegarem próximo Ao pregador E falar com ele Para poder maneirar Na mensagem Porque tem visitantes Isso é se tornar Oposição À própria Palavra de Deus Às vezes nós Pensamos que as oposições Só vêm de fora Devemos tomar cuidado Para que eu e você Não se tornem Um opositor A palavra do Senhor Eu gostaria de concluir Observando Com uma pergunta Primeiramente Se a igreja De Tessalônica Se dispusesse A sofrer por Cristo Como eu e você Estamos Nos dispondo Será que Ela seria considerada Uma imitadora Da igreja Do Senhor Jesus? Será que ela seria Considerada Uma igreja Imitadora Imitadora De Jesus Cristo? Reflita nisso Meu amado irmão Minha amada irmã Se você diz Que você é o imitador Do Senhor Jesus Eu espero que você Esteja pronto A sofrer por ele Eu espero que você Esteja dando O seu testemunho Ainda assim Como a igreja De Tessalônica Mesmo sendo perseguida Sofrendo oposições Permaneceu fiel E com alegria Por saber Que ela estava Sofrendo Pelo nome Acima de todo nome Eu espero também Que você esteja Dando provas De que a palavra De Deus Opera eficazmente Em você No que tange Ao amor Pelas pessoas Não sendo empecilho Para o que o evangelho Chegue até elas Mas seja Verdadeiramente Um instrumento Nas mãos de Deus Para levar Este evangelho A todas as pessoas Eu espero Que a nossa Fidelidade ao Senhor Não seja condicionada Pelas circunstâncias Eu sou fiel Quando eu sei Que o O clima É favorável Mas se A situação ali Pender para uma Perseguição Eu prefiro me calar Será que é assim Que você tem feito? Será que é assim Que nós temos feito? Nós devemos Confiar no Senhor Aquele que nos Consola Que também Permite os opositores Conforme o seu propósito Mas cabe a nós Amar também A esses opositores E pregar o evangelho A eles Que sejamos Queridos Ousados Corajosos Ministrando a palavra Pregando a palavra Através das nossas Palavras Através da nossa vida E que Deus nos Abençoe E nos ajude A não nos Acovardarmos Diante do sofrimento Das perseguições E das oposições Que nós que venhamos Que venhamos a enfrentar Que vivamos de modo Que agrade ao Senhor De modo digno Do evangelho Porque essa é a razão Do qual o Senhor Nos criou Para o louvor Da sua glória Vamos orar Deus bendito Deus bendito Glorificamos o nome Do Senhor Bendizemos o teu Santo nome Oh Deus Porque o Senhor Permite Que enfrentemos Oposições O Senhor Permite Que enfrentemos Perseguições Que tenhamos Sofrimento E isso tudo Pai Prova Quanta palavra Do Senhor Está sendo Operosa Em nosso coração E nós Crescemos na fé Diante de tudo isso É por isso Que a palavra Do Senhor Fala que temos Um motivo De muita alegria Por passarmos Por provações Porque isso Fortalece A nossa fé Ajuda-nos No exercício Da perseverança E crescemos Também na esperança No Senhor Jesus Pai bendito Ser Servido Das nossas Vidas Pelas nossas Vidas Que nós Não venhamos Oh Deus A esmorecer Mas que venhamos Com coragem E ousadia Sermos usados Por ti Para pregar O evangelho Até mesmo Aqueles que nos Perseguem Até mesmo Aqueles que se opõem A nós Oh Pai querido Que o Senhor Seja adorado Glorificado Em todas Essas coisas Se viermos A sofrer Oh Pai Como alguns Outros irmãos Em outras Regiões Que estejamos Preparados Por ti Pela palavra Que opera Eficazmente Em nós Para com alegria Receber E mostrar Que somos Verdadeiramente Servos Do Senhor Imitadores Do Senhor Jesus Cristo Não sei Quanto tempo Ainda vai Durar Essa liberdade Que temos Enquanto Temos Essa liberdade Que preguemos O evangelho E se vier A perseguição Que da mesma Maneira Preguemos O evangelho Em nome Do Senhor Jesus Que oramos Amém E que a graça Bendita Do Senhor Jesus Cristo O amor De Deus Nosso eterno E todo poderoso Pai As ternas Consolações Do Espírito Santo Sejam sobre Todo o povo De Deus Espalhado Por toda A face Da terra Hoje Para todos Sempre Amém Que Deus te abençoe Meu amado irmão Minha amada irmã Tenha um restante De De manhã De domingo Abençoado E não se esqueça Que daqui a pouco A Tia Vivi Vai estar Entrando aí No link No aplicativo Zoom Para também A EBD Online Com as nossas Crianças Deus os abençoe